Meus amigos, o Salmo 106, versículo 9, traz uma revelação para nós. Ele fala assim, repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele está falando dos israelitas, mas o que impressiona aqui é que ele repreendeu o mar, e nós não vemos isso na Bíblia Sagrada. Nós vemos que ele mandou um vento de leste para o oeste, que abriu o mar vermelho em duas partes, e eles, como se fossem duas paredes aqui, eles passaram pelo fundo do mar, a secou, este se secou. Você vê como é que Deus faz com ele, de uma hora para outra. Quando ele repreendeu o seu mal, esse mal vai embora, creia que a vitória será sua. Vamos agora ouvir essa pessoa contar de benção. Sofre do joelho, hoje eu vim arrastar a vontade. Imita como é que você chegou. Vamos fazer uma oração agora, Pai, estamos diante de ti para pedir, repreenda o espírito de doença que tem entrado nos corpos de todas as pessoas que estão orando agora. Pai, ele vai se separar dessa pessoa. Entre ele e essa pessoa haverá um caminho seco para que ela possa cumprir todos os discos que você já determinou para ela aqui na terra. Abençoa em nome de Jesus, amém.